Vou dar uma filmadinha nos guris pra tá Tem internet aqui? Tem Olha só, olha só a mareada de hoje Que beleza Olha a fecharada aí É, é Aí só De ponta a ponta a rede, aí só Pela praia toda, estaqueada a rede Eu sou cancão da pimpina, meu Deus Eu sou cancão Aí só Peixe esteirado pela rede toda Ainda saiu a metade do peixe e foi embora Aí só Aí da lua, aí da lua E aí da lua E aí, senhor Adriani E aí Acertada bonita aí Peixe pela praia toda Aí só Pode levar, pode levar Aí os agacheiros lá tiraram de peixe lá atrás da rede lá Os agacheiros atrocharam tudo de peixe aí Aí só a coisa linda Olha só Aí tá aparelho dos guris aí, ó Aí Aí eu sou magrão motorista É muito peixe E aí Gui Já vou lá ligar pra ele agora Já vamos encher o nosso aqui já Vamos encher o nosso E aí E aí E aí E aí E aí Só jogando peixe pra cima aí Vamos dar gelo fora, né Vamos dar gelo fora E aí E aí Tá esterado pela praia Pela manga da rede toda Pela manga da rede Beleza Tá esterado pela manga da rede toda